Olá a todo mundo, eu sou a Isa e estamos aqui após o consagrado casamento da Salete. Então hoje a gente vai ver o que que precisa... Alguém esqueceu de mutar o celular. O que que precisa pra ter um filho nesse jogo, né? Então vamos lá. O que que precisa? A gente entrou aqui a última vez no casamento, eu recebi um adesivo de assustador. Quem que foi que me deu esse adesivo? Porque a gente só pode dar adesivo pra players de verdade, tá? A gente só pode dar adesivo pra quem existe de verdade, eu vou te descobrir. O que que tá acontecendo na nossa casa? Todas as nossas decorações de casamento aqui ainda, então o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que guardar tudo. Tinha, eu não consigo mexer nesse negócio aqui. A minha tá muito pequena, não cabe as coisas. Tá, foi tudo. Então agora a gente tem que ver o que que precisa pra ter um filho, né? Que é o que a gente quer. Olá bebê, vamos fazer planos para um bebê. Conclua a missão bebê. Tá, vamos concluir a missão bebê. Toque numa mesa de trocar fraldas para conceber planos para um bebê. Inicia a missão bebê e conclua a missão bebê. Então eu lembrei agora o que a gente tem que fazer. A gente tem que reformar a nossa casa pra colocar um quartinho de bebê aqui. Ai, que legal reformar, né? Coisa que eu mais gosto de fazer, não dá nem pra enxergar. Já sei onde é que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer saindo aqui, assim. Não tem o mouse aqui, né? Mas é saindo dessa parte aqui, central. Não sei o que eu tô falando, na verdade. Vamos lá, vamos construir bonitinho. Cômodos. Vamos comprar um cômodo. Aqui. Aqui eu tava falando. A gente puxa um pouquinho mais. Um pouquinho mais essa cozinha só pra ficar dinâmico. Então assim, agora ele tá saindo do banheiro, né? Vamos fazer o seguinte. Esse aqui vai ser o banheiro e o quarto do bebê vai ser onde é o banheiro atualmente. Espera aí que vamos ter que fazer as paradas todas aqui. Ah, aí, ó. Jesus Cristo, para. Tá ótimo, ó. Dois quartos. O quarto do bebê a gente pode colocar no menor. E daí o banheiro, a gente pega esse cubículo aqui e coloca aqui assim. Ah, ficou mais quadrada, né? Mas eu acho que ficou bom do mesmo jeito. O banheiro tá bem pequeno. Então agora a gente vai colocar uma porta. Por que eu não posso colocar aqui? Ah, peraí, gente. Vamos primeiro organizar isso daqui. Ai, tá bom. Perfeito. Tá ótimo o nosso banheiro. A gente só tem que mudar esse piso agora. Agora a gente vai voltar e vai procurar um piso legal pro nosso quarto. Eu gosto de carpetes. Caraca, gente. Que caro esse. Ó, aqui vai ser roxo. Porque roxo é uma cor neutra pro bebê. E madeira pro quarto dos pais, né? No caso. Agora a gente pode reposicionar a porta. Ó, ficou assim. Beleza. Esse é... A gente fez mais um cômodo aqui. Agora a gente vai ter que transformar. Todas as coisas estão nesse quarto pro outro quarto. Essa sala tem uma cor muito ruim, gente. Alguém tem que concordar comigo. Um turquesa mais escuro, um menta. Gostei desse. Beleza. Agora... Salete, vem aqui pra você não me atrapalhar. Isso mesmo. Agora a gente vai vir aqui e trocar o quarto do pai com o quarto da criança, né? Nossa, que quartão, né? E agora que eles têm... Agora a gente vai comprar aquele negócio de bebê lá. Aqui, bebê, esses crianças... Ai, que bom. O que era que tinha que comprar mesmo? Mesa de trocar fraldas. Real. Era isso mesmo. Eu quero uma cor neutra. Por que eu não posso ter uma cor neutra? Ok? Por enquanto a gente vai comprar só isso. Pra poder iniciar a missão. Aí depois a gente continua montando o quarto do bebê. Então a gente vai vir aqui e falar... Conceber planos para um bebê. Subimos de nível. Ah, não. Ah, tá. A gente tem um dia pra fazer as missões do bebê. Mencione planos para um bebê ou parceiro ou integrante da família. Mencionar planos para um bebê. Mencionar planos para um bebê? Tem 15 partes. Toque uma mesa pra criar uma lista de desejos pro bebê. Conclua o evento orçamento em paz de bebê. Ah, beleza. O evento de quatro horas vem nos assombrar novamente. Ai, gente. É toda vez isso? Toda vez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês continuem assistindo. Porque eu gosto muito de gravar decinhos e editar. É muito engraçado. Então se você gostou, deixa seu like. Escreve aqui nos comentários se você quer mais ou não. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri